Aqui, como eu coloco a segunda experimentologia, foram algumas ferramentas que eu utilizei para tentar manter um contato maior com as ideias, tanto de Invex, como Conscienciologia. Então, o primeiro item aqui, que seria a ideia de afetividade, de manutenção das amizades intermissivistas por meio de uso de redes sociais, facilitando a conexão com o Holopensene Invexológico. Então, aqui seria você promover debates sadios, descontraídos com amizades, ou até mesmo aquela ideia de você criar novas amizades com pessoas que estão afins desse Holopensene de Invex, porque é muito enriquecedora essa experiência. Em vez de simplesmente conversar com assuntos banais que não trazem nada para tanto para uma consciência como para outra. O segundo item, auto-pesquisa, priorização da busca pelo autoconhecimento e auto-segurança, visando recins e profilaxia de possíveis assédios. Aqui, o que eu posso dizer? Basicamente, você é a busca pelo autoconhecimento, você realmente conhecer a própria personalidade e por que isso ajuda, o que isso traz de benefício para a consciência que está ilhada. Quando você, cada vez mais que você se conhece intimamente, é mais difícil de você sofrer alguns assédios, tanto intrafísicos como extrafísicos, até mesmo de enfrentar os contra-fluxos da Sossin, que a gente discutiu agora mais cedo. Quanto mais otimizado está esse pilar para você, a quantidade de benefícios que você recebe é enorme, realmente enorme. O terceiro item, aqui o EV, que seria o estado vibracional, é uma técnica energética, é uma técnica que serve basicamente para você ficar bem com você mesmo, energeticamente. Então, você consegue, através da vibração, da sintonia do holochakra, se blindar em situações não tão saudáveis energeticamente, que são, dentro da condição de alinhamento, são situações comuns. Porque, muitas vezes, você precisa continuar com a sua rotina, no meu caso, às vezes, no estudo. Eu preciso ir para a escola, que, às vezes, determinados grupos de consciência não têm um holopensímetro tão sadio. As energias são prejudiciais para mim, são hostis. Então, o estado vibracional é uma técnica que auxilia bastante também na manutenção da lucidez para superar essa condição. O quarto item aqui, eu trago o GESCOM, que seria a gestação consciencial. Seria a ideia de você procurar materializar algo interassistencial que, esse processo, assim, ele já te traz uma série de benefícios. Tanto, muitas vezes, te impulsiona para algumas recins, o contato com o amparo, ele é amplificado durante seus momentos de foco nisso, porque, como eu disse, a gestação consciencial, essa obra, essa materialização que você procura, ela tem um fim interassistencial. Então, hoje em dia, no mundo predominantemente egóico, quem pensa em interassistencialidade chama a atenção de amparador. Então, quando você... Como é que foi para você esse verbete? Ah, foi? Fantástico. Demorou? Como é que foi que você tomou a decisão? A gente, agora, a gente está tendo um curso na CINVEX, que é o CINVEX de geração que é um curso voltado para pessoas de 10 a 21 anos. Então, para essa faixa etária, crítica na CINVEX. E propuseram de ter uma... Ao mesmo tempo, apresentação de verbetes de inversores com menos de 21 anos. Legal. Por causa da temática. E me convidaram. Na época, assim, eu estava meio... Ai, será que eu consigo? Mas eu aceitei e o processo de criação da... De materialização da ideia, ele é... É fantástico, assim, por conta de... do aumento de lucidez, da expansão que você recebe por conta do auxílio de amparadores mais lúcidos, assim, auxilia tanto no processo de você realizar a interassistência como de você superar a condição de ilhamento, assim, ter lucidez de como sair dessa situação, de como se manter de uma forma estoica, por assim dizer, nessa situação. Calma. O quinto item aqui, eu trago o Greenvex. Nesse item aqui, a gente tem uma errada aqui, que está escrito a participação virtual em grupo de inversores existenciais. Porém, esse virtual não era para estar aqui, acabou... Real, né? Real, né? A participação real, né? A participação tem que ser presencial. Esse virtual, vocês troquem por presencial. Então, o que acontece? Não será todo mundo que vai conseguir participar de Greenvex, muitas vezes por conta da distância. Mas, se a consiga inversora que está nessa condição, ela vê que tem alguma cidade com algum grupo de inversores existenciais que estudam a técnica, por mais que seja distante, ela consiga, através de... Ela vai ter que conceder algumas coisas, abrir mão de algumas coisas para isso, mas, se a escolha dela for mesmo manter a Invex, esse item aqui tem um peso enorme, assim, porque, além de você entrar dentro fisicamente, por assim dizer, do... do Holopensene Invexológico, não ficar mais nesse... A distância, você entra em contato com outras pessoas que têm esse interesse e, muitas vezes, o Greenvex, ele está sediado em alguma... E se... Não especificamente na Invex, em muitos casos, mas ele está em um lugar que tem um Holopensene mais otimizado, assim. Então, esse deslocamento, muitas vezes, grande, às vezes, tem alguns custos mais altos, ele também tem benefícios mais altos ainda. Então, no meu caso, eu vejo que, se não existisse o Greenvex na cidade de São Paulo, que, por mais que eu fizesse esse translado de 80 quilômetros para ir e 80 quilômetros para voltar, seria muito difícil tanto estar aqui apresentando o verbete hoje, como manter a Invex. Aí tem leitura, sinalética, tertúlias e voluntariado. Sim. São itens, assim, que eu também... Assim, não que eu seja mestre, assim, em todos esses itens. Eu estou aplicando a Invex há um ano, assim. Fez um ano agora em janeiro de 2019. Então, leitura, eu ainda não li os tratados por inteiro, estou começando a ler. A sinalética, uma coisa ou outra, assim, já dá para diferenciar, mas, como eu disse, você tentar o início do mapeamento da sinalética... Você já está lustro, já é tudo, porque a cada instante você está em desenvolvimento. Sim. O problema é você despertar para isso depois dos 40, 50 anos, aí a pessoa perdeu o tempo. Na sua idade, já está muito, uma vantagem muito grande, né? Para estar lustro para isso. Uhum. Aqui, nas tertúlias, que um outro nome diz seria o curso de longo curso, assim, como se todos os dias tivesse aula e não tem previsão para acabar. Enquanto tiverem pessoas pesquisando, o curso está em curso. Então, esse é o mesmo... Se refere às tertúlias aqui, apresentação de verbetes, defesa de verbetes, coisas tal. E o voluntariado, que, para mim, é um dos itens mais importantes dessa lista aqui. Por quê? O voluntariado, ele trabalha diretamente com a interassistência, interassistência tarística do voluntariado tarístico. e, por conta do... A temática do verbete, eu destaco em letras grandes, maior que puder, que eu não conseguia colocar aqui no verbete, o voluntariado na Asse Invex. Porque, ao mesmo tempo que seria um voluntariado de distância, claro, ao mesmo tempo que você trabalha essa interassistência, você trabalha a sua autoinvexibilidade, você trabalha o seu contato com o Holopensene Invexológico. E isso tem um peso enorme na manutenção, no próprio posicionamento da Invex.